Se quer dar o rolé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é, o complexo da PEN é o verdadeiro puteiro Vamos pra gaiola, que tá tudo bom Ficou de infinito, cabelinho na regra, olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim Então vem qualquer, viu, Cris? Senta, 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 senta Ai droga Senta, 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 senta Ai droga Vem domica, não se apega, toma, toma, na PPC Tchau, tchau